Bom, gente, estou aqui no meu banheiro pra fazer uma loucura! Olha só o que eu comprei. Uma tinta, porque eu tô querendo mudar, eu preciso. E aí, eu coloquei aqui, ó, vou fazer uma mexinha só pra mim ver se vai dar algum resultado, alguma diferença, daí se der, eu pinto o cabelo inteiro, se não, eu não faço nada, né? Então, eu vou abrir isso aqui, misturar bem, e aí eu vou passar aqui e já volto mostrar pra vocês. Fiz a minha mexinha, agora eu vou esperar aqui 20 minutinhos pra ver. E eu sempre quis mudar, gente, meu cabelo, tipo, escureceu um pouco, mas eu sempre tive medo. Porque eu sempre fui loira, sempre fui loira. E aí, agora, eu decidi que eu não vou ter medo de fazer as coisas, porque a vida é só uma. E se você tem vontade de mudar, se você tem vontade de acrescentar algo na sua vida, você tem que fazer. E eu, eu preciso de uma, sabe, aquela pessoa, às vezes você precisa de uma mudança, você precisa, não pra mostrar pros outros que você é bonita, não, pra você, pra você se sentir bem. E eu estou nesse momento. E aí, eu estava, assim, querendo mudar. Quando a pessoa não tá bem, assim, ela quer mudar, ela quer cortar o cabelo, ela quer pintar, ela quer fazer qualquer coisa, né? E eu estou querendo pintar. E aí, eu tinha comprado essa tinta que faz tempo, eu desisti de pintar, e agora eu decidi pintar, que não vou ter medo das coisas, porque tinta, ele vai saindo com o tempo, né? Aí, depois, vai lavando, vai lavando, vai saindo. E aí, você pinta de novo, né? Não é que nem você pintar de ruivo, né? Eu já fui ruiva, não gostei. A única cor, assim, que eu gosto mais em mim é o loiro, e essa cor natural que está agora no momento, né? Só que eu estou achando, assim, muita gente vai falar, nossa, eu estava amando o seu cabelo natural. Só que, gente, é eu. Eu tenho que me sentir bem, eu tenho que estar bem comigo mesma, sabe? Porque o cabelo é um passaporte da pessoa. Se a pessoa não está bem, ela olha no espelho e não está se sentindo bem, é porque ela tem que mudar mesmo. E não pode ter medo, tá? E é isso que eu estou fazendo agora. Então, eu vou esperar aqui uma mexinha ficar, vamos ver se eu vou pintar todo o cabelo, aí vocês vão saber, né? E é isso. Gente, então, resolvi pintar logo, aí eu vou colocar uma luva aqui, só que eu não vou gravar para vocês eu pintando, porque, gente, meu celular está descarregando, porque hoje eu já gravei vídeo para vocês, então eu não vou continuar gravando o passo a passo, porque eu vou só passar a tinta mesmo, tá? E eu vi que o resultado não deu muita diferença na mexinha que eu fiz, tá? Mas é porque eu deixei também bem pouquinho, aí eu vou passando o cabelo todo e aí eu vou ver, né, o que vai virar. Aí eu vou escurecendo aos pouquinhos, né? Esse daqui é um tom bem parecido com o meu cabelo mesmo. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou passar isso aqui, que é um gel protetor, né? Porque essa tinta é bem escurinha. Aí eu devia ter aberto esse aqui primeiro, né? Tem uma tesoura bem aqui na frente da querida, ó, tesoura bem aqui na minha frente. Aí eu vou passar isso aqui e vou passar a tinta, que já está aqui, gente, ó. Então olha como que ela é escura. Mas vai dar tipo um brilho no cabelo, sabe, gente? Vai dar tipo um brilho no cabelo. Aí eu tinha que tirar o óculos, né? Senão eu vou manchar o meu óculos. Vou tirar. Senão eu vou manchar o meu óculos. Não, não quero isso, né? Aí, gente, eu vou passar e depois eu venho aqui mostrar o resultado pra vocês. Creio que vai dar só um brilho e vai escurecer essas mechas aqui que eu quero escurecer, ó. Tá? Ó, tá vendo? E é isso. Agora eu vou só dividir o cabelo e passar. Deixa eu passar mais um pouquinho desse gel aqui na nuca, né? Eu não vou gravar eu passando porque meu celular está descarregando e eu estou um pouco desajeitada, né? Então, depois eu volto. Passei a tinta toda. Agora é só esperar. Eu já até manchi a testa aqui, ó. Tava até tirando. E agora é só esperar. Pelo que eu já percebi, vai escurecer, ó. É o que eu quero escurecer e tirar as luzes, tá? E vamos esperar agora uns minutinhos. Gente, ó, já tirei a tinta. Pelo que eu vi, não deu muita diferença. Mas era o que eu queria, sabe? Era só pra tirar aquele loiro que tava e dar uma escurecida. Aí, aos poucos, eu vou escurecendo do que eu quero, sabe? E a raiz parece que deu uma mudada, né? Mas na hora que eu vou buscar o Daniel daqui um pouquinho, aí na hora que eu chegar eu vou secar. Daí eu mostro pra vocês. Mas, assim, pelo que eu vi, não deu muita mudada, não. Mas é bom porque daí não dá aquele susto na gente, né? Porque se a gente não gostar do tom escuro, aí a gente vai lavando e vai saindo. Porque é tinta, né? E aí eu lavei, passei o produtinho, ficou bem macio. O meu cabelo, gente, tá caindo muito, muito, muito. Nem era bom eu tava dando tinta, né? Mas, enfim. Mas o meu cabelo tá caindo bastante por conta da tireoide, né? Que eu tomo medicamento. Então, acaba que cai cabelo mesmo. Então, se eu pinto vai cair, se eu não pinto vai cair do mesmo jeito. Então, né? E aí eu percebi que deu uma clareada na raiz, em vez de escurecer. Porque a tinta, não sei, né? Vocês viram a tinta. Mas, assim, na hora que eu secar, aí vamos ver o resultado. Aí, se eu achar que eu quero escurecer mais, aí eu vou comprar a tinta, que é a... Eu vou comprar um tom acima daquele ali, pra eu poder passar pra escurecer. Mas o que eu queria mesmo era tirar o loiro que tava na ponta e igualar a cor do cabelo. Vamos ver se igualou, né? Eu espero que sim, né? Aí, quando eu chegar da escolinha do Daniel, eu vou secar e mostro pra vocês, tá bom? Gente, olha só. Já tirei do cabelo. Olha isso aqui, gente. Ficou o jeito que eu imaginei, porque eu não queria, assim, tipo, chegar aqui e falar meu, pintei o cabelo de preto. Não. Eu queria tirar o loiro que tava, né? Que era nas pontas. E queria dar uma realçada na cor, porque tava bem apagado. Vou colocar uma vida pro cabelo, ó. Não ficou diferente. Não fiquei, assim, tipo, ó, né? E eu gostei bastante dessa tinta. Ele, tipo, deu uma vida pro cabelo. E aí, a próxima tinta, eu vou comprar uma mais escurinha do que essa daqui. Ou a mesma também. Vou mantendo, né? Pra ir escurecendo. Porque, gente, a minha raiz, ela é mais clara que as pontas do meu cabelo. Mas também por quê? A raiz do meu cabelo tava natural e as pontas tava com luzes. Não sei se vocês repararam. E olha só como que ficou atrás. Ficou tudo por igual, gente. Tudo. Vamos ver amanhã na luz, né? Agora, eu amei. Amei mesmo. E assim, ó, tá natural. Só sequei ele com o secador pra gente ver, né? E ainda tá meio úmido ainda. Mas olha o brilho desse cabelo. Né? Eu amei o resultado. Ficou muito bom. E era isso que eu queria. Eu queria dar um brilho pro cabelo. devolver a cor. Porque tava muito apagado. Olha o anterior, gente. E agora? Né? Então, o que vocês já acharam? Eu gostei bastante. Era isso que eu queria. Porque meu cabelo já tava escuro, né? Só tava com um pouquinho de luzes. E agora ficou assim. Eu gostei bastante. E agora eu vou voltar ali pro computador. Porque eu estava comendo pipoca. Só vim mostrar pra vocês o cabelo, o resultado. E aí amanhã cedo eu venho mostrar pra vocês, assim, na claridade como que vai ficar. Porque agora já escureceu. Eu amei. Não vou falar... Não falei pro Wellington que eu ia pintar o cabelo. E vou ver se ele vai reparar alguma coisa. Porque ele é muito detalhista. Se ele reparar, eu falo pra vocês, tá bom? E é isso. Ontem eu não gravei mais, né? Como eu falei pra vocês que ia gravar hoje. E hoje está frio, gente. Está frio aqui. Vocês não têm noção. Lá fora tá um friozinho muito bom. E... Olha quem tá aqui do meu lado. É um grude essa gata comigo. Vocês não têm noção. E aí... Eu tô aqui na frente do computador. Eu tenho que ir lá colocar uma roupa decente. Porque eu tô com frio aqui. Minhas pernas tá geladas. E... Eu tava aqui na frente do computador. Terminando de editar um vídeo. Tô editando meus vídeos. Não é o meu celular, que tá sendo mais rápido do que no computador por enquanto. Hoje... Eu vou ter que ir lá no shopping. Pagar o meu cartão. E também... E... Gente, olha o cabelo. Ó. Gente, eu tô apaixonada. Sério. Olha isso. Tô querendo comprar uma tinta mais... Com tom mais fechado do que esse. Pra poder passar depois. Mas... Daqui uns dias, né? Não agora. Porque tinta também. A gente tem que tomar muito cuidado. Que regaça o cabelo, né? Mas... Deu um brilho pro meu cabelo, ó. Tipo, renovou a cor, né? Ó. Não ficou manchada. Não ficou nada. Ficou maravilhoso. E... O marido gostou também, né? Porque... Não teve muita mudança. Mas... Repara, né? Que tipo que tá mais... Mais brilhoso. Mais escuro, né? Mas enfim. Daniel ainda tá dormindo. Já passei as atividades pra ele estudar. Que hoje tem prova de... Hoje tem história. Hoje tem história. Aí eu vou ficar aqui. Quando eu for fazer alguma coisa, eu mostro pra vocês. Porque hoje, basicamente, eu vou fazer só almoço. E... Não vou fazer muita coisa, não. Porque o tempo tá só aquele tempo de você ficar em casa, deitada, dormindo. Mas não posso dormir, né? Então... Vou ficar fazendo o quê, né? Não vou limpar a casa. Não vou dormir, mas também não vou limpar a casa. Porque a casa tá limpa. Não tem o que fazer. Só aquela manutenção de todos os dias, né? E é isso. Por enquanto. Olha quem tá indo pra escola. De calça jeans. Né, filho? Dá tchau. Dá tchau. Tchau. Até depois, né, gente? Tchau. 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 Tá vendo a Meg ali brincando, gente? Eu acabei de deixar o Daniel na escola, acabei de almoçar também, já cheguei, já almocei. E agora eu vou me arrumar, que eu vou lá no shopping, eu preciso ir lá pagar meu cartão. E aí eu quero ver se eu compro umas coisinhas lá, porque esses dias eu fui com a minha sogra lá no shopping e eu entrei numa loja, e lá nessa loja tinha algumas coisas lá que eu gostei e que eu estou precisando. Então eu vou pra cozinha, sabe? Aí eu vou dar uma passadinha lá, vou comprar. E aí eu sempre, quando eu saio de casa, gente, eu sempre deixo alguma coisa pra Meg brincar, sabe? Eu amarrei uma bolinha e uma cordinha, aí eu deixo, ela brinca horrores. Aí quando ela cansa, ela vai dormir, sabe? Agora é a tarde dela dormir. E aí ela dorme a tarde inteirinha, até o Daniel chegar. Aí quando o Daniel chega, ela acorda e fica brincando pela casa até a noite. E a Meg, ela dorme comigo lá no meu quarto. Então ela dorme a noite toda. Ela só levanta quando eu levanto de manhã cedo, sério. Ela só levanta quando eu levanto. E porque assim, no começo, ela, quando ela chegou aqui, ela não dormia a noite. Ela brincava a noite. E aí ela entrou no nosso ritmo, sabe? E aí ela fica assim, ó, brincando agora. Mas daqui um pouquinho ela vai deitar lá na cama, na minha cama, dorme. E depois ela só acorda quando o Daniel chega. E é isso. Agora eu vou lá me arrumar. Vou só terminar de assistir o vídeo da minha amiga Silvia aqui, ó, que eu tô assistindo. Vou postar agorinha também, ó, o vídeo. Tô assistindo o vídeo da Silvia, que ela fez a faxina na geladeira dela. E ela mostrou a geladeira todinha. Vou só terminar de assistir. Aí eu vou... Também... Quer ver? Ah, deixa eu sair daqui só pra eu te mostrar uma coisa. Olha isso aqui, gente. Olha o que ela fez. Eu tenho que assistir. Eu não assisti ainda. Essa torta. Ela e a tia dela. Olha só. Como fazer torta alemã fácil em casa. Eu quero assistir, mas eu vou assistir depois porque eu ainda não tive tempo de assistir. Vou terminar de assistir aquele. Ela postou isso aqui agora e eu já pulei um vídeo, ó. Mas depois eu termino de assistir. Eu começo a assistir aquele. Gente, já terminei de me arrumar. Só troquei só a calça jeans, que eu tava com leg, né? Aí eu coloquei essa calça jeans e esse tênizinho aqui de oncinha. E aí eu estou pronto. E minha bolsa. E agora eu vou lá no shopping. Daí eu vou ver se eu mostro alguma coisa pra vocês. Mas não prometo, tá bom? Porque eu tenho que poupar a minha bateria pra mim vir embora, né? Tá? Eu falo assim que eu não vou gravar se der pra mim gravar. Eu gravo. Porque eu tenho que poupar a minha bateria. Porque eu preciso. Eu vou de ônibus e volto de Uber. Ou eu vou ver quanto que dá de Uber aqui. Porque às vezes dá mesmo o valor da passagem, sabia? Aí eu vou ver aqui. Se não, eu vou de ônibus. Tá bom? Então até depois. Ontem eu vou nessa loja aqui, ó. Acabei de pagar meu cartão. Aí eu vou nessa loja aqui, ó. Estrela do Lar, tá? Bora lá aqui. Já já tem que ir embora. Tem de tudo, 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 tudo. Vamos ver o que eu vou achar aqui. Aí eu filmo alguma coisa pra vocês. Mas é essa aqui, ó. E aí Tchau. Se inscreva no canal. 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 Meia hora de Uber. Você só chama, ele vem e você já vai. Tipo, minuto, sabe? Só que, tipo, eu paguei R$6,00 pra ir. E agora eu paguei R$4,20 pra ir embora de ônibus. O ônibus aqui tá R$4,20. Quando eu saí eu e Daniel, eu pago R$8,40. Então, tipo assim, compensa mais eu ir de Uber e voltar. Porque, tipo, no shopping, no centro, eu pago esse valor, entendeu? Então, tipo... Aí eu fui lá mais pra pagar meu cartão, gente. Aí eu já comprei algumas coisas que eu queria, né? E na verdade eu queria outras coisas, mas aí eu não sei por que que dá um branco em mim às vezes, sabe? Eu esqueço que eu fui ver, eu tenho que anotar as coisas que eu queria, sabe? Eu fui com a minha sogra lá, eu vi um monte de coisa e acabei não lembrando o que eu queria. E aí sempre que eu faço alguma compra, que eu compro, aí o que que eu faço? Eu paguei meu cartão e eu anoto nesse caderninho que o Elton me deu, eu anoto todinho aqui, gente. Tipo assim, aqui está anotado o jogo de panela que eu comprei. Aí eu fiz uma comprinha também de R$80 aqui, eu coloquei, sabe? Eu coloco tudo. Por exemplo, agora eu paguei meu cartão. Então, as contas que eu quitei, eu vou colocar aqui. Tipo assim, às vezes eu parcelo uma compra em duas vezes, em três vezes, aí eu vou colocando aqui. Por quê? Pra mim ter o controle, o tanto que eu posso gastar no meu cartão. Tipo assim, eu estou recebendo pouco do YouTube. Então, tipo, o pouco que eu ganho, eu pago meu cartão, eu compro minhas coisas, entendeu? Tipo assim, ó, eu comprei o jogo de panela no meu cartão, eu comprei... Eu compro sapato, eu compro roupa pra mim no meu cartão. Então, eu tenho um limite que eu posso gastar, entendeu? O meu cartão, eu compro e eu vou lá e pago. Entende? E aí eu passei na farmácia, comprei o meu remédio, que é o Furan, né? Que eu não posso ficar sem, acabou, eu tenho que ter outro. Comprei essa balinha aqui pro marido, porque ele tá com uma tosse, gente. Essa balinha de gengibre aqui é muito boa. Aí eu comprei pra mim também, pra ele, né? Eu sempre que a garganta tá ruim também. E aí eu comprei... Eu comprei isso aqui pra colocar tomate, que às vezes eu uso meio tomate, eu quero guardar, não tem onde. Então, eu comprei isso aqui. Facilita, né? Eu paguei bem baratinho, acho que foi 3... Aqui tá a notinha, deixa eu ver. Aqui. Cadê? 3,50. Foi 3,50. Eu queria da Tapu Air, né? Mas da Tapu Air, não tô podendo. Então, eu compro desse baratinho aqui, se estragar, né? Vai... Né? Não vai me dar tanto prejuízo. Aí eu comprei esse daqui pra pôr cebola. Esse aqui é de colocar alho, mas eu comprei pra pôr cebola. Porque às vezes eu corto meia cebola e deixo lá num potinho na geladeira. Então, já tendo um potinho prático, aí você já guarda, ó. Ele é bem bonito, ó. Bem grandinho também. E ele foi 3,50 também. E aí, gente, eu fui pra comprar uma forma. Mas aí eu vim pensando no ônibus que eu deveria ter deixado pra comprar aquela outra. Mas... Aquela uma que eu fiz a... A torta era da madrinha do Daniel. Eu deveria ter deixado pra comprar uma daquela. Lá no açaí, tava 28 reais. Só que eu vi essa daqui lá com a minha sogra o dia que eu fui. Aí, eu falei assim, ah, vou comprar uma dessa. E comprei, gente, uma dessa aqui de torta mesmo. É o fundo removível. E é pra fazer torta. Não dá pra fazer bolo aqui, não. Dá pra fazer... E ela é alumínio. Ó. É pra fazer torta. Aquelas minhas tortas maravilhosas. Dá pra fazer aquela torta de massa também. Dá pra fazer torta de frango. Aí dá. Agora, aquela que cresce muito não dá não, tá? Mas eu comprei pra fazer mesmo aquelas tortas que eu tô fazendo. Agora que eu quero fazer de limão pra minha mãe vir aqui provar. E aí eu paguei, gente, nela... 21,90. 22 reais. Eu paguei nessa daqui. Aí depois eu compro a outra, né? Pra fazer bolo, que é o fundo removível. Aí eu comprei mais um lápis pro senhor Daniel. Porque o menininho aqui usa um lápis. Hoje até briguei com ele. Eu dei um lápis pra ele. No outro dia ele voltou com o lápis bem aqui, ó. Ele gastou tudo isso aqui. Apontando, gente. Eu briguei com ele. Eu falei, não. Não pode, não. Aí eu comprei um lápis pra ele básico, né? Vou guardar. E comprei essa extensão aqui. Pra pôr aqui no negócio. Porque o negócio do computador fica muito atrás do sofá. Então acaba atrapalhando. Daí eu comprei isso aqui e paguei 9 reais. Bem baratinho. Ela tem 2 metros. E aí eu comprei só pra deixar aqui mesmo. E... Deixa aqui. Depois eu arrumo. Já, já eu tenho que buscar a Daniela. E é isso que eu comprei, gente. Não fui pra comprar nada. Eu fui pra... Eu fui pra comprar isso aqui. Que eu já tinha em mente, né? Que era a forma. E eu fui pra comprar só... Eu fui pra pagar o meu cartão. Aí eu vou fazer as minhas anotações aqui. E... Marcar o que eu gastei, né? Que eu passei no meu cartão. E aí eu... Eu vou buscar a Daniel. Vou passar no mercado pra comprar... Eu preciso comprar batatinha. Porque ontem o Willett chegou, ele queria sopa. Falei, ah, mas hoje eu não fiz sopa. Aí eu vou fazer hoje a sopa. Tá? Então eu vou... Depois eu volto. Gente... Não vai sair. Alguém fala que é fofa? Fala que... Fala com animais, mas tá falando com animais. É possível isso? Não, né? Me solta, me solta. Solta ela, amor. Solta. Abusada. Meu amor de Deus, me solta. Abusada. Agora tchau, gente.